Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, Aquarianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, Aquário? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é sempre muito bem-vinda e é ela que determina a ordem de postagem dos vídeos por aqui. Então já deixa aí o seu like, o seu comentário, para que na semana que vem o vídeo de vocês esteja entre os primeiros a serem publicados. Nosso Instagram, arroba irradiar-se, que é o Instagram aqui do canal, e arroba o Orhan, que é o meu Instagram pessoal. Certo? E começando com o Baralho Cigano, vamos ver qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês para o mês de agosto de 2023, hein, Aquário? Vamos lá! Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Aquário. Mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Aquário, agosto de 2023. Mensagens, mensagens, conselhos e direcionamentos para o signo de Aquário. Eita, eita, que veio certeira, hein? A carta da... Eita! As alegrias e aqui no fundo do oráculo, a estrela, ou seja, uma surpresa bem incrível da espiritualidade por volta do dia. dia 15, 17, 23, dia agosto. Há um acontecimento que deixa Aquário aqui muito alegre, muito feliz. Né? Pra alguns também, dia 7. Tem 7, 15, 17, 23. São os quatro números que me vêm aqui na cabeça mais forte. Que traz uma boa notícia. Aquário recebendo uma boa notícia, rindo à toa no mês de agosto. Trazida, né? Uma benção, uma comunicação, é uma mensagem, é uma proposta trazida pela espiritualidade. Pode, inclusive, ser uma experiência espiritual, viu? Pode, inclusive, ser um sonho, ser uma mensagem que você recebe de algum médium, de alguém muito espiritualizado, algo que você ouve, que você vê, se for no âmbito espiritual. Para outros, de fato, uma resposta, de repente, de um processo seletivo, uma ideia. É a espiritualidade se comunicando com você diretamente, Aquário, ou através de outras pessoas, te trazendo alegria, te trazendo contentamento, te trazendo boas notícias, te trazendo motivos para celebrar, motivos para renovar o seu otimismo, sabe? Pode ser, inclusive, alguém, se eu olhar essas cartas no âmbito afetivo, eu posso falar de alguém sendo colocado na sua vida pelos seus mentores. Alguém que você vem pedindo a Deus aí que entre na sua vida, que se manifeste na sua vida, se manifestando, tá? O que mais para Aquário? Que delícia essa mensagem, né, Aquário? Já começar a leitura para o mês de agosto, assim? O que mais para Aquário? Os caminhos. A morte e a espiritualidade. O mensageiro. Uau! O mensageiro. Vocês sabem que os mensageiros são os nossos guardiões. E eles trazem o nosso pedido manifestado. Os mensageiros, eles levam o nosso pedido até os céus. E eles trazem o nosso pedido manifestado. Estou toda arrepiada. Toda arrepiada, Aquário. E eu começo a querer me emocionar com essa energia. Porque é uma energia de muita satisfação. É uma energia de muita gratidão. De muita alegria. De muita felicidade, sabe? Que representa, de fato, como se um caminho se escancarasse diante da vossa vida. Como se você, a partir dessa notícia ou desse acontecimento, falasse realmente... Sabe, vem esse respiro e você, meu Deus, graças a Deus, as coisas agora voltam a andar. De repente, depois de um período muito longo, solteiro ou desempregada, né? Você consegue aí uma pessoa, uma oportunidade de emprego. Porque a carta dos caminhos em si também representa, muitas vezes, uma encruzilhada, né? Então, é uma decisão que eu preciso tomar. É uma decisão difícil. E é uma escolha que eu faço. Mas eu escolho finalizar. Eu escolho finalizar um processo. Eu escolho deixar pra trás um momento de vida. Eu escolho o meu renascimento. Eu escolho, né? Então, tem essa questão de algo marcante vai acontecer aqui no mês de agosto pra você, Aquário. E vai mudar a sua vida. É pra mudar a sua vida. Porque, perceba, nós temos o guardião. Aí nós temos essa mensagem que vem da espiritualidade, que te coloca numa encruzilhada. E nessa encruzilhada é quando você muda a sua vida. É quando você decide que agora, a partir de agora, a minha vida será outra, será diferente. E aí você inicia um processo de muito crescimento e evolução espiritual e ascensão. Você inicia, Aquário, presta atenção nisso que eu tô te falando. No mês de agosto, acontece algo marcante. No dia 7, 15, 17, 23. São os quatro dias que me vem forte aqui. Ou a vibração desses números que te coloca numa encruzilhada. Agora, ou eu vou ou eu fico. Ou eu faço ou tudo se mantém. É uma escolha que vai estar nas suas mãos. E aqui eu vejo, Aquário, se decidindo ir. Se decidindo se dedicar a isso. Finalizando definitivamente um capítulo da própria vida. Iniciando um período de ascensão muito grande em todos os âmbitos da própria vida. Tá? Inclusive, posso estar falando de uma iniciação espiritual. Posso estar falando de um desenvolvimento de uma missão. Posso estar falando de o lançamento de um projeto, de um curso, de uma mudança de cidade, estado, país. De uma mudança de profissão. Posso estar falando de várias coisas aqui. Mas esse mês de agosto te trará uma encruzilhada. E essa encruzilhada vai mudar a sua vida. Você vai estar com a faca e o queijo na mão. E de repente, por exemplo, quero fazer um intercâmbio. Quero fazer, prestei prova para um concurso público. Passei, mas em outro estado. Vou ter que mudar de estado. Eu vou ter que sair do meu relacionamento para me dedicar a uma outra coisa. Tem esse que de acaba algo para que algo novo possa vir a existir. E a ser construído. E a ser amplificado. E a ser estabilizado na sua própria vida, Aquário. Mas é uma energia linda, vou te falar. É uma energia linda. Se você soubesse os frutos que você vai colher nesse futuro. Os frutos que a vida te reservam nesse caminho. Meu amor, você ia correndo, né? Você ia correndo. Sem olhar para trás. Tem até um quê? De missão espiritual. Alguns podem descobrir a missão espiritual nesse mês de agosto, né? Viu? O que mais para Aquário? A lua. Dez de copas. Dez de copas. Dez de copas. Mais uma. Nove de ouros. E no fundo ficou a carta da morte. De novo. De novo. De novo. Perceba. O dez de copas com nove de ouros, Aquário. Vai mudar a sua vida. Esse mês vai mudar a sua vida. A espiritualidade vai trazer aqui. Vai ser revelado. Perceba que a lua com a carta dos pássaros, né? É algo inesperado. É algo que vai ser revelado. É algo que vai ser mostrado. É um convite para acessar a verdade. É um convite para acessar o que há detrás da matrix, do superficial. É um grande despertar espiritual. É um grande salto de consciência. Viu? Você que já faz aí a ressonância harmônica há algum tempo. Você que está pensando em fazer a ressonância harmônica. Tá? Para quem está pensando em fazer, vai ser um grande salto de consciência mesmo. É o início da grande mudança da sua vida. E para você que já faz há algum tempo, é você conseguindo algo que você colocou como pedido lá. Na ressonância harmônica. Tem essa questão do oculto que se revela te trazendo uma mensagem, te trazendo uma comunicação que te faz muito feliz e que te traz muito contentamento, prosperidade, realização. E te coloca num lugar de orgulho, de um lugar de satisfação pessoal. Perceba. E é algo destinado a acontecer. Perceba. O 10 de copas com a carta dos caminhos. O 10 de copas muitas vezes fala de encontros que estão orquestrados, que estão previstos para acontecer. Então é como se de fato está previsto para que nesse tempo aconteça essa reviravolta na sua vida, sabe? De um encontro com uma pessoa, ou um encontro com uma oportunidade, ou esse passo importante. Vou dizer assim, né? Um passo importante que Aquário será convidado a dar nesse mês de agosto e pode mudar a própria vida. É interessante como vem essa coisa da água para o vinho, né? Esse nível de mudança da água para o vinho. Impressionante, viu, Aquário? O que mais para Aquário? O que mais para Aquário? Os amantes. Pulou aqui, ó. Está previsto. Está destinado. Sabe? Precisa acontecer. É o tempo de que isso aconteça. É o tempo que essa revolução, energeticamente, precisa acontecer. E você muda a sua vida. Olha só. Você inicia o louco. O amante com o louco. Você se joga nessa nova vida, nesse novo momento, nesse novo mundo, né? Perceba, dois de copas, gente. Alguns vão conhecer aqui o amor da vida em agosto. Vocês vão conhecer alguém que veio para ficar em agosto. Aquário. O que nós temos? Os amantes, dois de copas e o louco. Se bem que o louco inicia uma... Mas o louco, embora ele esteja iniciando uma jornada sozinho, embora ele também tenha aquelas coisas do ser imaturo, enfim. Mas pode representar, por exemplo, alguém que você conhece que mora em outro estado, em outro país, de outra cultura. E você inicia a sua vida nesse novo lugar. Mas é algo que representa para você um salto de fé. Uma ousadia. Você vai ter que ter muita coragem para fazer esse movimento. Você vai ter que ter muita coragem. Porque, de certa forma, você vai ter que abrir mão de muita coisa para fazer esse movimento. Mas é aquela coisa. Ou eu tento, ou eu aceito como está. Sabe? Ou eu me dou essa chance. Ou eu vou e faço. Ou eu aceito as coisas como são e saio do ICI. Agora, ficar no ICI não dá. Não dá. Uma parceria de sucesso. Um encontro de muito sucesso. De muito reconhecimento. É como se duas pessoas fossem se reconhecer. É algo que está puxando vocês assim, sabe? Como se tivesse algo muito maior. Conduzindo essas duas pessoas a se encontrarem. Ou a você se encontrar com uma oportunidade. Pode ser que você encontre o seu lugar, por exemplo, no mundo. Sabe? Eu estou me mudando para Florianópolis. Estou me mudando para João Pessoa. Estou me mudando para Londres. Estou me mudando para algum lugar. E eu descubro que esse lugar me faz muito feliz. É como se, de fato, eu tivesse... É como se eu me sentisse em casa. Essa é a sensação. Eu me sinto em casa, nesse lugar, nesse trabalho, com essa pessoa, sabe? O que mais para Aquário? Oito de Copas. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. Vai ter que ter muita coragem. Porque isso representa o deixar para trás coisas que foram muito importantes. E que conduziram a sua vida por muito tempo. Mas agora você precisa... Sabe aquela coisa do até onde eu posso ir? O que mais eu posso ser? O que mais eu posso fazer? A sua alma precisa se descobrir maior. A sua alma vai se descobrir maior. Então, você não sabe aonde vai chegar. Mas você precisa ir. É meio que isso. Para que eu saia dessa sensação de estar preso. De estar limitada. Como se tivesse um lugar que não me cabe mais. Eu não posso mais ficar vivendo só essa mesmice. Essa monotonia. Não quero mais. Eu preciso vencer também. Essas questões mentais que sempre me paralisam. Que sempre me puxam para baixo. Né, Aquário? O que mais para o signo de Aquário? Por gentileza. Nove de Copas. A realização de um sonho. Uma grande satisfação. Novos horizontes se mostrando. Horizontes otimistas. Prósperos. Abundantes. Apenas ir. Sair daquela fantasia. De querer tudo perfeito também. Apenas viver, Aquário. Esse mês te convida a viver. Viver os seus sonhos. Viver as suas paixões. Viver a sua melhor versão. Sabe? Sem se preocupar muito em como vão ver esses movimentos que você está fazendo. Sabe? Algo que é feito por você. Para você. Tá certo? Age paus. Claro, porque representa esse chamado na vida de Aquário. Eu falei escorpião em algum momento. Me desculpem. Mas é a leitura para Aquário. Ok? O mago com o chamado. Com age paus. Nós temos aqui o nove de paus. O quatro de copas. E no fundo nós temos novamente os amantes. Os amantes novamente. Perceba. Tá vendo como é... Tem uma... Não lembro o que é. Mas tem um negócio aí que eu vejo na internet. Isso é uma lenda. Isso é um conto. Isso é um negócio chinês. Que fala que as pessoas que são destinadas a se encontrarem. São conectadas por um fio vermelho, né? E nesse oráculo dos amantes. Perceba. Mostra uma serpente entrelaçando. É como se fosse esse fio que conecta. Essas duas pessoas. Ou esses dois propósitos. São dois propósitos que se unem em prol de algo maior. Algo que é manifestado na sua vida. E você não pode ter medo de dar o próximo passo. É a quebra. Pegue as suas últimas energias. E faça esse movimento. Olha as oportunidades que lhes serão oferecidas. Não dê voz. Ou não deixe. Não permita que o cansaço. Ou que a insatisfação de estar vivendo algumas coisas. Te impeçam de se aproximar daquilo que você realmente deseja viver. Ok, Aquário? Essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho. E até lá.